Observo a grama e suas raízes Que vai perfurando todo o chão Não basta aguar o jardim Tente sujar de terra sua mão Ei sábio, da próxima esquina Explique o que é a vida Por que é que estamos aqui Sejam muito bem-vindos ao canal Leu do Júnior Rosa Deserto Estamos aqui no momento de colheita No momento feliz de colheita, né? Quem planta, colhe, olha lá Pessoal, estou muito feliz escolhendo aqui minhas sementinhas E tenho muitas dicas para vocês agora Se vocês gostam de dicas sobre colheita, germinação, sementes Deixa logo o like aí, tá? Para ajudar o canal Deixa logo o like Se você não é inscrito, se inscreva Porque todo dia temos vídeos novos aqui Falando sobre diversos assuntos Tudo sobre Rosa Deserto, tá bom? Todo dia, 8 horas da manhã, tem vídeo novo E se você já é inscrito Seja membro, seja membro do canal Para receber um mundo de vantagens Clica aí embaixo, no seja membro E você vai descobrir um mundo de vantagens Vamos lá Hoje estou colhendo, tá? Primeira dica É esta aqui Olha só, pessoal Se você não usa Essa redinha de proteção As suas sementes podem sair voando Literalmente, ó As sementes, elas tem uns pelinhos assim, ó Que elas saem voando Tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui Vou abrir essa vagem pequenininha Vou ver se eu pego alguma semente aqui Para mostrar para vocês como é Tá, ó Aqui A vagem, ela vai se abrindo Todinha Tá? Elas vão se abrindo E... Até ficar nessa situação aqui, ó E todas as sementes Saem, literalmente Voando Voando com o vento, tá? Natureza, né? Deus, na sua inteligência suprema Fez isso para que Para que na natureza Ela nasça e voe E nasce Caia em outras terras E ali ela Nasça outra planta Né? Então Para a gente ter esse cuidado Nós precisamos colocar essa redinha Redinha de proteção muito bacana E ela é muito baratinha, tá? A partir da próxima semana Já vou ter ela aqui Para vender para vocês É 50 centavos apenas Uma redinha dessa E você economiza muitas... Muita coisa Muitas sementes Eu, pelo menos, sou uma pessoa que preciso Porque eu esqueço E se você esquecer Você perde as sementes Elas saem voando, tá? Elas saem voando Então a primeira dica é Use uma redinha de proteção Tá? Use uma redinha de proteção Depois entre em contato aí comigo Quem quiser comprar as redinhas Tá? Que eu tenho para vender E as redinhas dá para enviar Pelo... Pela carta, né? Dá para colocar dentro de uma carta E enviar como carta Ela é maneirinha E tudo mais Então o frete Fica a mesma coisa De mandar sementes Tá bom? Então Tenham sempre Redinhas em mãos Tá? E assim Você usa uma vez Depois tira Depois usa de novo Não acaba nunca Então Vale muito a pena Ter as redinhas Essa é a primeira dica A segunda dica é Quando colher Não guarde imediatamente Suas sementes Elas precisam ficar assim Como é que eu deixo? Deixo aqui Deixo aqui em cima da mesa Mesmo Ou então ali Na bancada No balcão Qualquer lugar Que ela fique recebendo vento Não no sol Tá? Sempre na sombra Tá? Que ela fique recebendo vento Que ela fique secando Ela precisa secar Mesmo Precisa Ela precisa Desidratar Pra depois Ser armazenada Se do jeito que eu colher Eu já guardar Ela vai mofar Porque dentro da semente Existe uma certa umidade Tem água Né? É E ela precisa ficar bem sequinha Pra que quando você for guardar Ela não mofe Não apareça os fungos Tá? Estragando a semente Tá bom pessoal? Então é muito importante Você deixar secando Uns dois ou três dias Assim Um papel toalha Uma vasilhazinha Tá? E aí ela seca Bem direitinho E aí depois de dois ou três dias Aí você armazena Como armazenar sementes Tem um vídeo aqui no canal Só falando sobre isso Como armazenar Da melhor maneira Tá? Da melhor maneira E Ela bem armazenada Pessoal Eu vou deixar aqui em cima Né? Vou deixar aqui em cima Para o pessoal ver Ela bem armazenada Aí você clica no vídeo aqui Que vai sair aqui em cima Tá? Que você vai ver lá Ela bem armazenada Pessoal Ela fica Ela dura até um ano E quando você planta Ela nasce Tá? Não se preocupem com isso Então A terceira dica Aqui como é que eu faço Pessoal Aqui eu separo as simples Quando eu polinizo Só as simples Aqui é a vermelha Rosa Branca Eu polinizo Sai misturando Nasceu a flor Eu rasgo e polinizo Só que qual é o critério Que eu uso aqui? Eu polinizo simples Com simples E top Com top As tops Eu faço mix Vou polinizando E vou jogando aqui Vou jogando aqui Tá? Aí eu tinha colhido Umas plantas da Hermosa Umas sementes da Hermosa Tinha até colocado aqui Só que eu já colhi outras Vendi algumas Já colhi outras E vou colocando aqui Tá? Já colhi essa aqui Que é uma flor escura Um roxo bem escuro É uma vagenzinha pequena Mas é super especial Aí eu vou separando Então Eu tenho as especiais E tenho as simples Tá? As especiais Eu vendo Por três reais E é simples Eu vendo por um real Um realzinho, né? É assim que eu faço Tá? Sempre separem E que quando for plantar Faça uma identificação Direitinho Coloca a data Porque assim Você fica mais organizado Tá? Essa foi a terceira dica Então É isso Logo mais Terei As redinhas Pra vender pra vocês Tenho sementes Pra vender pra vocês Vou deixar meu whatsapp Aqui Vocês entram em contato Comigo Tá? Além das sementes Do meu jardim Também tenho sementes Importadas Vale muito a pena Muito legal Tem sementes raras E quando vocês E quando vocês Entrarem em contato Comigo Eu conto o resto Um grande abraço Pessoal Fiquem todos com Deus Na Santa Paz Muito obrigado Por ser inscrito Aí no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva Deixa o seu like Não esqueça de deixar O seu likezinho Aí, tá? E é isso Dicas sobre colheita Um grande abraço Fiquem todos com Deus Na Santa Paz Observo a grama Suas raízes Que vai perfurando Todo o chão Não basta aguar O jardim Tem que sujar De terra Sua mão Ei, sábio Da próxima esquina Explique o que é a vida Por que é que estamos aqui